Um radialista em entrevista o bilionário nigeriano Femme Autodola. O senhor lembra o que o tornou um homem feliz de fato? Bom, eu passei por quatro estágios onde eu vislumbrei ser feliz. Primeiro, quando acumulei riquezas e meios, mas vi que eu não era feliz como imaginava. Logo depois, quando eu comecei a colecionar objetos de valores, mas percebi que era temporário. O brilho das coisas valiosas dura muito pouco. Na terceira fase, quando eu tinha 95% do fornecimento de diesel na África e na Nigéria, e também era o maior proprietário de navios na África e na Ásia, percebi que eu não era totalmente feliz assim. Foi então que um amigo me convidou, pediu que eu comprasse algumas cadeiras de rodas, em torno de 200, para atender crianças com deficiência. Fui entregá-las pessoalmente. Eu vi um estranho brilho nos olhos delas. Elas se movimentavam, se divertiam, quase que dançavam com as cadeiras, como se comemorasse um prêmio acumulado. Eu senti uma alegria real dentro de mim. Quando eu saía, uma das crianças agarrou nas minhas pernas. Suavemente eu tentei me desvencilhar, mas ela, com os olhos fixos em mim, não me soltava. Eu abaixei e perguntei, você precisa de mais alguma coisa? A resposta dela não só me tornou o homem mais feliz do mundo, como fez com que eu mudasse completamente a minha vida. Respondeu ela, eu quero guardar, eu preciso guardar bem como é o seu rosto, para quando eu te encontrar no céu, eu te agradecer mais uma vez. O que a gente aprende com isso? Que a felicidade pode estar ali, bem pertinho da gente. E para ser vivida, descoberta, a gente só precisa se permitir a viver coisas simples e também coisas que façam bem para a gente e para o próximo. Para a sua reflexão esta semana, guarde bem em seu coração o que sai em Eclesiastes 3.12. Descobri que não há coisa melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. E cabe aí mais uma perguntinha. Pelo que você será lembrado quando partir? Um beijo. Deus abençoe a sua semana.